Hotel Bristol É um dos grandes e luxuosos hotéis que se encontra no Centro Novo de São Paulo e que foi rota das pessoas mais ricas do Brasil no século passado. Parada obrigatória dos barulhos de café da época. Hoje, depois de décadas abandonado, vizinhos e usuários da Cracolândia relatam que vêm pessoas na janela. Dizem também ouvir gritos vindos do local na madrugada. Será verdade? Um hotel luxuoso, construído próximo às duas estações de trem. Era a passagem obrigatória para quem seguia a viagem até Santos. Esse hotel começou a funcionar no início do século passado, mas ao longo do tempo começou a colecionar histórias macabras. Entre os vários acontecimentos, alguns deles foram estampados na capa de vários jornais da época. Com um que ocorreu dentro do seu elevador. Um trágico acidente, tão surpreendente que parece até um roteiro de um filme. Sim, apesar de muito antigo, ele foi um dos primeiros hotéis de São Paulo a possuir um elevador. A cidade de São Paulo crescia muito e a procura por hotéis e hospedarias aumentaram muito na região da Estação da Luz. E diferente de muitos outros hotéis que eram verdadeiros puxadinhos das casas dos proprietários que já existiam, esse hotel foi totalmente planejado para receber hóspedes do Brasil todo. Seu alvo eram os ricaços e fazendeiros. Existem até publicidades da época que demonstram isso. Nesse panfleto antigo, pode-se perceber que era exaltado esse diferencial do hotel. Era bem destacado como o grande Hotel Bristol. E também a sua localização estratégica, próximo à Estação da Luz. Porta de entrada de milhões de pessoas que vinham do interior na época. O argumento principal era mostrar que sua estrutura foi feita exclusivamente para o fim hoteleiro. E agora, além de saber quem foi o homem que o construiu e de onde ele tirou a inspiração do nome e da arquitetura desse hotel de luxo, você vai saber também algumas das tragédias que aconteceram em suas dependências. E quem foi a pessoa que morreu dentro do elevador desse hotel? Isso e muito mais eu vou te mostrar agora. Não havia onde se hospedar na cidade de São Paulo até 1855, quando apareceram os primeiros hotéis. Estabelecimentos modestos e quase sempre administrados por estrangeiros. Os hotéis eram ainda vistos com certo preconceito pela sociedade paulistana. Não eram lugares próprios para as pessoas de bem, sendo frequentados quase que exclusivamente por forasteiros. No fim do século XIX, a importância econômica das fazendas de café do interior de São Paulo e o esforgimento da ferrovia em 1867, ligando Santos a Jundiaí, foram decisivos na transformação da cidade, que passava de cidade colonial para a metrópole do café. E a caminho do litoral paulista, com destino ao Porto de Santos, a produção de café das fazendas passava pelo antigo centro da cidade, trazendo consigo barões do café, fazendeiros, imigrantes e muitos investimentos. Antes mesmo da construção do Hotel Bristol no Centro Novo, o centro antigo concentrava todos os serviços comerciais e financeiros da época, chamado de Triângulo, região conhecida hoje pelo cruzamento das ruas Direita, 15 de novembro e São Bento. O movimento dos comércios, dos bondes e das pessoas eram intensos nesse triângulo. Dois dos hotéis mais famosos de São Paulo ficavam nesse triângulo. O Grande Hotel E o Grande Hotel da Roteceria Sportman. Esse segundo tem uma grande influência na história do Hotel Bristol, mas isso você vai ver logo à frente. Esses dois foram hotéis remanescentes do império e localizavam-se no Centro Velho, que na época era a sede da diversão, do dinheiro e do comércio do povo rico da cidade. Os imigrantes europeus, na sua maioria italianos, viviam no Centro Velho e produziam a riqueza da elite paulistana. O modo de viver desses imigrantes modificou os hábitos dos paulistanos. Graças à quantidade de imigrantes nas ruas, São Paulo foi se tornando uma cidade europeizada. Já havia uma necessidade de expandir o centro de São Paulo. Em virtude do Centro Velho estar se tornando pequeno para o movimento gerado pelos negócios. Com isso, foi construído em 1892 o Viaduto do Chá, que ligaria o Centro Velho ao Centro Novo. O viaduto foi um pontapé inicial para o novo centro emergir. A inauguração do Teatro Municipal em 1911 ajudou nessa transformação. E com isso, fortaleceu os interesses políticos, econômicos e financeiros, além do Vale do Anhangabaú. O comércio e os serviços continuavam no triângulo. Mas o Centro Novo foi atraindo a atenção, tornando-se o centro elegante da cidade. E foi aos poucos roubando o movimento do Centro Velho. Com a construção da Estação da Luz em 1901, ou como dizia o povo, da Estação da Inglesa, já um pouco distante do Centro Velho, não demorou muito para que o novo marco da cidade fosse considerado uma sala de visitas de São Paulo. Todas as personalidades ilustres que tinham a capital como destino eram obrigadas a desembarcar no local. A estação tornou-se também a porta de entrada para imigrantes. E foi aí que a Sitter, diretor do famoso e grande hotel da Hotzeria Sportman, viu uma oportunidade nesse novo centro e construiu o Grande Hotel Bristol. Estabelecido na esquina das ruas do Triunfo e Gusmões, o Grande Hotel Bristol foi um dos mais importantes hotéis paulistanos que estavam próximos às duas principais estações ferroviárias centrais da cidade. Foi construído quatro andares, o Saguão e os andares dos quartos. E para chegar nos quartos, foi construído um luxuoso elevador. Foi um dos primeiros elevadores da época em São Paulo. No topo da construção, bem de esquina, podia ser ver uma cúntua. E a inspiração de construir esse hotel foi tirada do famoso Hotel Bristol, que existe na cidade de Varsóvia, capital da Polônia. Mas apesar do sucesso do seu hotel, ao longo de décadas, ele foi colecionando tragédias, como mortes e crimes cometidos em suas dependências. Como a de uma garota que denunciou um hóspede por ter sido seduzida por ele. Era um grande industrial do ramo têxtil da época. Foi um grande escândalo na ocasião. E quem foi esse homem e o que aconteceu com ele, você vai ver agora. Com a inauguração da primeira linha ferro em 1867, começam a surgir na luz os primeiros palacetes da elite paulistana. Um paulistano médio naquela época não se hospedaria em hotéis, sob o risco de ser acusado de promiscuidade ou de imoralidade. Assim, a sociedade da época, que era preconceituosa, foi mudando de hábitos e passou a aceitar melhor o fato de pessoas de bem se hospedarem em hotéis, cujos serviços e a própria aparência arquitetônica se vinculavam o mais possível aos padrões franceses. Por isso, muitos dos prédios dos hotéis antigos têm como padrão a arquitetura francesa. Existe até uma poesia que mostra essa mudança de hábito da metrópole. E diz assim, Esses são versos que ironizam o hábito de hospedagem gratuita em casa de amigos, como eram feitos até então. Com o passar da década, o Triângulo como era conhecido se tornou pequeno pelo volume de negócios que a cidade gerava. E aos poucos, a economia foi se espalhando para o Centro Novo. Um exemplo de transferências de economia do centro foi a mudança de endereço do famoso Hotel Rebequino, que estava no Largo São Bento, no Centro Velho, junto ao Hotel do Oeste e o Grande Hotel Paulista. Ele mudou para a região da Luz, na chamada Rua da Estação, hoje conhecida como Rua Mauá. Se instalou em um prédio mais amplo e moderno, na frente do Grande Hotel Roma, e também o Aves Hotel, que já existiam ali. E até hoje, ambos os imóveis ainda existem na rua. A mudança de endereço foi amplamente divulgada em jornais da época. Estar na Rua Mauá significava estar em uma posição mais privilegiada para abocanhar os viajantes que chegavam a São Paulo através do sistema ferroviário. Os hotéis começaram a surgir no entorno das estações ferroviárias, tanto na Luz quanto no Brás. E a Sitter não ficou para trás. E fundou, na segunda metade da década de 1910, o Hotel Bristol. Ele foi construído em um estilo arquitetônico típico das mais belas edificações parisienses e um neoclássico. Na parte do teto, diante da entrada principal do hotel, uma grande cúpula transmitia um charme todo especial ao edifício. Hoje, essa cúpula não existe mais, pois desabou com a ação no tempo. Nos tempos-auros do hotel, esse lugar era frequentado só pela elite paulistana. Aqui eram hospedados os barões de café e os homens mais ricos do país. Mas seu fundador não ficou muito tempo com ele. Pouco tempo depois, a propriedade passou a pertencer a Ângelo Gabrilli Companhia, como dá para ver nesse panfleto antigo, que era distribuído por todos os lugares de São Paulo, principalmente nas estações de trem. A partir de 1940, ele foi comprado pelo Hotel Scala, como dá para ver na fachada do prédio, que esteve ali até bem pouco tempo atrás. Nas suas dependências, o hotel já possuía 69 apartamentos e já tinha elevador. E foi nesse elevador que aconteceu uma tragédia que foi noticiada por toda a mídia na época. Uma história impressionante aconteceu no hotel. O dono do hotel queria transportar um cofre de 400 quilos que existia no primeiro andar para o saguão, ao lado da recepção. Ele chamou um engenheiro da empresa que construiu o elevador para saber se havia condição de fazer o transporte do pesado cofre de ferro pelo aparelho. Depois de analisado, o engenheiro concluiu que não haveria risco de transportar o cofre pelo elevador. Ele aguentaria o piso. Então, logo cedo, vários funcionários do hotel, junto com o operário mecânico Manuel da Silva, começaram a remoção do cofre. E como diz esse jornal da época, depois de longos esforços, conseguiram colocar o cofre às portas do elevador. Neste momento, o mecânico Manuel da Silva entrou no aparelho para dali dirigir mais eficientemente os trabalhos. O desastre. O cofre, cedendo aos esforços conjugados dos homens, oscilou um momento junto à porta do assessor. Não houve tempo de se evitar o desastre, porque a enorme massa de ferro inesperadamente tombava sobre o aparelho, apanhando em cheio o infeliz mecânico, que ficou comprimido entre o cofre e o elevador. Uma das quinas do cofre atingiu-o violentamente, fendendo-lhe o crânio de meio a meio. O desventurado operário teve morte instantânea. Realmente, um acidente de trabalho fatal. E esses acontecimentos são um dos motivos que vizinhos e pessoas que vivem perabolando na Cracolândia dizem ouvir gritos durante o dia e também à noite aqui no hotel. Os moradores de rua que vivem por aqui têm medo de chegar perto. Outra história que se conta é que existe um mordomo que vive e anda pelos corredores e quartos do hotel. E ele é quem cuida da manutenção do prédio. À noite, a rua do hotel que se encontra abandonado fica cheia. É que o hotel se encontra na região da Cracolândia. E o motivo do hotel ainda não ter sido invadido pelos moradores de rua é que eles têm medo do hotel. Isso é o que eles mesmos dizem. É sinistro? Uma vez que nós entramos, pode ver que ali é soldado. Nós já entramos aí. Mas nós não sabíamos que tinha ninguém. Aí o menino ficou tudo com medo. Nós fomos no banheiro aí, a torneira ligou sozinha. A torneira daí ligou sozinha. Como que aí vai ter água? Fala pra mim. Você acha que se esse lugar, o pessoal daqui não tivesse medo, já estava invadido? Com certeza. Nós já entramos aí, nós só não entra mais, porque o negócio é assombroso. Vem cá lá pra você ver. É sinistro. Dá medo. Dá medo. Dá medo. Uma senhora de mais de 80 anos, de cabelos brancos, que aparece de madrugada. Essa é a Ana Paula. Ela vive na Rua dos Gusmões. Olha para o hotel, mas só do lado de fora. Ela conta o nome que foi dado para a tal mulher misteriosa. Aí ela aparece sempre na janela ali de madrugada. Vem que você vai ver. Toda de branca. Ela é uma velha. Parece a velha do titanique. Nós chamamos ela de velha do titanique. As meninas falam, você vai ver de madrugada? Vem aqui. As meninas falam, a velha do titanique lá. E dizem que essa mulher cria gatos pretos. E isso deixa a história mais estranha ainda. Pois uma equipe de filmagens foi ao local e conseguiu filmar esses gatos dentro do hotel. E de repente, um visitante inesperado aparece. Falaram que tinha gato aqui. Falaram que o gato era preto. Tem um gato preto mesmo aqui. Então, a história da mulher, ela começa a ficar mais verdadeira. A história é, existe uma mulher aqui que sai na janela e é uma mulher que cria gatos pretos. Um famoso e importante industrial chamado Raul Sintra, que era diretor de uma fábrica têxtil e de uma fábrica de tecidos em Guaratinguetá, já com seus 50 e poucos anos, se hospedou no Hotel Bristol com uma garota que havia fugido de casa e a seduziu. Uma garota de 18 anos que, na época, essa idade ainda era considerada de menor. Eles ficaram sete dias no hotel e depois desceram para o Guarujá. E de lá, voltaram sete dias depois. Ele trouxe a garota de volta para São Paulo e prometeu que voltaria para buscá-la. E assim, fugiu para o Rio de Janeiro. Maria Emília. Esse era o nome da garota. E quando ela percebeu que tinha sido enganada, ela voltou para casa e contou tudo para sua mãe, que imediatamente chamou a polícia. Ele foi preso por muito pouco tempo. E assim que soltaram, ele fugiu para Buenos Aires. Depois de anos de glória, o Hotel Bristol e todos os outros hotéis que existiam nas aproximidades foram sofrendo com a decadência da região de Santa Ifigênia. Nessa área da cidade, entre o Parque da Luz à Avenida São João, apelidada de Cracolândia pela sociedade, estão localizados alguns bons exemplos de palacetes com características preservadas, embora precisando de manutenção, como por exemplo o Palacete Vitória e o Palacete Leles. O Hotel Bristol foi construído há mais de 100 anos. Foi fechado no ano de 1970 por processos trabalhistas e está há décadas abandonado. Hoje é um prédio tombado pelo patrimônio histórico. Mas no Brasil, isso não significa nada. Toda mudança de arquitetura de São Paulo, que cresceu aqui na região, impulsionada pelo dinheiro dos barões do café na época, está se perdendo pelo descaso do poder público. Dá até para imaginar como esse prédio ficaria depois de todo restaurado e iluminado. As noites de São Paulo ficariam mais lindas com certeza. E o turismo agradeceria. A palavra hotel carrega em sua origem conotação de luxo, suntosidade e beleza. E o grande Hotel Bristol foi um dos mais importantes hotéis paulistanos. Se você está aqui ainda, é sinal que gostou da história desse vídeo. Vou aproveitar e deixar para você um vídeo de exploração onde conta a história do Iate Clube Santa Paula, o antigo Hotel Interlagos de São Paulo. Clique agora nesse vídeo que está aparecendo na tela e vá direto ao vídeo. Muito obrigado e um bom vídeo. Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal!